Olá pessoal, essa música é Mais Uma Noite Que Durmo Só de Craveiro e Cravinho, um grande sucesso dos anos 70 Moro na roça, numa paioça, conheço a choça toda de cor Cunhambupia, faço armadilha, durante o dia escuto o xaó Lá na paiada, perto da estrada, fica cantando o chororó Chega tardinha, codorninha, levanta voo e faz caracó A Siriema canta serena, revia a pena que nem só có Tristece garra, geme na garra, virando a asa que até faz dó Canta a perdiz e a juriti, geme na grota do cafundó Chora a tobaca e o tempo empaca e faz arco-íris perto do sol Rompe a aurora na mesma hora, fino a viola em dó maior E no banquinho, treino um versinho, pra no domingo cantar mió Depois eu saio, amonto no bairro, que tem o nome de Rochinol Entro na mata, vejo a cascata, que chora tanto e ninguém tem dó Chega dia santo, eu gosto tanto, vejo meu rancho igual com cipó E na baixada, escuto a pintada, escovo a garganta fazendo nó Entro no bode, vem frio a morte, na água escura, jogo ao sol Quando escurece, faço uma prece, mais uma noite que eu durmo só Bem frio a escolha Agora, 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 agora,itas e a jurida E aí E aí E aí E aí E aí Pronto.